Um dia conheci um menino que tinha um sonho no coração No rosto as marcas da dor, na voz um canto de amor e uma viola na mão E foi seguindo o seu destino, pra ele era vencer ou vencer Nem sempre a sorte sorriu, pedágios pra mais de mil era pagar pra viver E o menino chorou, e o menino sorriu, a mão de Deus amparou As vezes que ele caiu, e o menino lutou, e o menino venceu Muito obrigado Senhor, esse menino sou eu Não queira duvidar de um menino, quando ele diz que vai ser alguém Eu aprendi a lição, seguindo o coração, querendo ir sempre além E não se chega lá com mentiras, e não se chega lá sem amor Tem que ralar pra vencer, e as vezes até perder, pra se fazer vencedor E o menino chorou, e o menino sorriu A mão de Deus amparou, as vezes que ele caiu E o menino lutou, e o menino venceu Muito obrigado Senhor, esse menino sou eu E o menino não se chega lá com mentiras, e o menino não se chega lá com mentiras E o menino não se chega lá com mentiras E o menino não se chega lá com mentiras